Mesmo com a água da piscina gelada, a Lorena não pede o pique nem o bom humor. Afinal, aprender a nadar é sinônimo de alegria para ela, que é aluna do projeto Aqua Supera. Eu gosto de mergulhar, eu gosto de bater pernas, eu sempre o fundo do cabelo na água com as bolinhas. Diante da repercussão positiva do esporte paralímpico nos âmbitos nacional e internacional, o esporte inclusivo está sendo introduzido em Rio Claro para atrair cada vez mais alunos especiais. A intenção do projeto é a gente trazer o esporte adaptado cada vez mais aqui para a nossa cidade, trabalhar bastante a inclusão, dar oportunidade para as pessoas com deficiência, para que elas possam ter novas vivências, praticar novas atividades. Um dos benefícios do esporte é trazer de volta a autoestima. Nunca tinha feito aula, estou aprendendo, na verdade eu estou aprendendo a nadar. Achei que sabia nadar e não sei nada. Achava que sabia. Achei que sabia. A gente nunca tem técnica para bater perna, braço, respiração, posicionamento. A história do Anderson, que é um dos alunos aqui do projeto, é de total superação. Após ter perdido a visão, depois de ter tido um problema de saúde, ele não desistiu. Pelo contrário, já até pensa em ser um atleta paralímpico, né Anderson? Diz aí para a gente, já dá para competir? Como que está? Olha, as aulas estão boas, a gente está aprendendo bastante. Quem sabe mais para frente a gente já vai para as competições. A gente começa normalmente com uma fase de adaptação e iniciação, que é o primeiro contato com a água, é a questão de respiração, né? Da criança sentir, do adolescente também, que está fazendo a aula. E assim a gente vai progredindo com as aulas. Dentre os benefícios, a gente inclui tudo, desde a questão social, de desenvolvimento motor, a relação entre os alunos com o professor, a questão da independência mútua da criança, do adolescente, que ela começa a sentir que ela é capaz, né? Inclusa. E com certeza, através desse esporte, vai estar transformando e dando muita qualidade de vida para essas pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.